Há uma tradição, por exemplo, de Palha Cana, que é os Pés Utos, nós somos conhecidos pelos Pés Utos, e nós ouvíamos isto nos nossos pais e avós, e na semana passada, e houve uma pessoa que fundou a pesquisa e acho que era uma família muito tradicional, e por exemplo, Palha Cana, das primeiras famílias mais antigas, aqueles nomes mais sonantes, em que todas as familiares tinham os pés muito grandes, então, como esses senhores eram referência para a franzinha do Pereno, passaram a ser chamados os Pés Utos, por isso que nem me digam os Pés Utos.